Abertura 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 Linael! E ai, não vai entrar? Eu to sem o paletó Sem o paletó não entra E eu to sem o convite Sem convite também não entra rapaz Olha, eu tenho paletó Só que ele ta em casa Se o paletó quiser virar festa ele entra É você sem ele, não entra. Olha, eu não tenho um convite em casa, mas tem uma garota me esperando lá dentro. Ela vai esperar a noite toda, rapaz. Aqui, se você me emprestar o seu, Paliton, eu posso falar pessoalmente que você não tem convite. Aqui, se você me emprestar o seu convite, eu digo pessoalmente. Vamos tirar na sorte. Se eu tivesse sorte, eu tinha um convite. Não, Lívia. Vamos, anda. Vai. Vem tirar o graveto maior, entra. Oi, Nenê. Me deu? Não sabia que você vinha. Claro que eu vinha. Só meu paletó que não pode vir. Mas ele mandou avisar que o ano que vem ele veio sem falta. E esse paletó de quem é? Eu acho que era da pessoa que você estava esperando. Então, Carlinhos não vem mais? É, sem o paletó ele não entra. Mas não se preocupe que eu danço com você. Isso se você não se importar em dançar com um cara que está usando paletó de outro. Você se importa? Eu não vou dançar com o paletó. Vou dançar com o cara que tem dentro dele. E ninguém poderá nos separar jamais. Quando eu lhe encontrei, não queria mais. Oi, meu amor. O que você está fazendo com o seu vestido? Eu estou dando uma ajeitadinha para o baile. Me ajuda aqui, Marilda. Está um pouquinho apertado, não está? É um pouquinho, né, Marilda? Também quando eu e o Linhão... Ai, nós começamos a namorar, eu estava usando esse vestido. Quanto tempo tem isso? No baile desse ano a gente vai comemorar 40 anos de namoro. Uau! E a ocasião não pede um vestido novo, não? Ah, Marilda, se esse deu sorte durante 40 anos, para que mudar? Ah, isso é verdade. Nem toda mulher pode se dar ao luxo de ter o mesmo vestido e o mesmo acompanhante há tanto tempo. Que calor. Não devia ter vindo de paletó. Coitado do Pacheco. Deve estar suando dentro desse cachorro. Linhãozinho, defunto da morro. Pois é, pois é. Ele estava lá na repartição, trabalhando. Agora não está mais. Linhãozinho, você está bem, meu filho, hein? Olha, eu acho melhor você procurar o médico. O Pachequinho começou assim, hein? Nós resolvemos fazer o exame para tirar uma dúvida. Que dúvida? Vocês não sabem se eu vou morrer? Eu não disse que o senhor vai morrer. Mas também não disse que eu não vou morrer. É... No primeiro exame apareceu uma mancha no seu pulmão. Mancha? É alguma coisa grave? Pode não ser nada demais, mas também pode ser um tumor. Eu tenho tumor? Eu vou lhe responder assim que abrir este envelope. Não, não faça isso. Mas o senhor não quer saber o resultado do exame? Para quê? Para saber que realmente eu tenho tumor. Precisa ter a dúvida. Espera! Nós não sabemos se o senhor tem realmente um tumor. O senhor não sabe. Eu não sei. Minha família não precisa ficar sabendo. Não é melhor assim? Ô, Agostinho, você não devia estar trabalhando? Eu só estou esperando freguês. Para Sinu, como está? Abençoa, vai arrumar uma mulher para tomar conta de você que eu já tenho uma mulher para tomar conta de mim. Ô, safado! Bom dia para você também, Marisabel. Bom dia! Você pode ir largando esse taco, viu? Porque a gente já está atrasado. Esqueceu que a gente marcou para hoje, espermograma? Esperma de quê, gente? Espermograma, Atinho! Negócio lá do exame... Negócio lá, aquele que não funcionava direito. Quer fazer um favor? Me falar assim. Vamos falar, Marisabel, quer o microfone? Se anunciar para todo mundo que eu sou excepcional, sexual, pessoa oco? Desculpa. Quer falar aqui? O meu lugar está quietinho. Não, mas se Deus quiser, você não é mais óxido. Fala baixo. Agostinho, vamos embora. Fica só sabendo dos outros. Vamos ver lá o negócio de roupa. Você fica... Pô! Lineuzinho! Lineuzinho! Não é isso, Mendoza. Eu só queria saber como foi o médico. Não foi nada. Foi só um mal-estar, estresse. Você tem problemas demais, leva tudo muito a sério. É preciso relaxar, se divertir. E para se divertir, nada melhor que arranjar uma mulherzinha. Isso eu já tenho, Mendoza. Eu sou casado. Eu não estou falando de obrigação, rapaz. Eu estou falando de diversão. Diz anos e trinta, senhora. Tudo isso? Sim, senhora. Sim. Não vai dar. Hein? Não, vai dar sim. Peraí, peraí. Eu vou fazer uma coisa. Eu não vou levar os congelados. Vou trocar a garrafa de vodka importada por uma nacional. E aí vai sobrar algum para completar o teu. Peraí. Imagina, marido. De jeito nenhum. Eu é que tenho que devolver alguma coisa. Para fazer devolução, só abrindo caixa, senhora. Melhor abrir o caixa do que abrir um rombo no meu orçamento, né? Senhor Carlos, por favor, abrir o caixa 27. Atenção, repositores. Precisamos resolver esse problema imediatamente. Leve as caixas para o setor de congelados, por favor. Carlinhos? Nenê? Aquele é seu ex-namorado? Ele não é meu ex-namorado. Na verdade, a gente nem namorou. A gente... A gente só... Deu uns amassos? Não. Tecnicamente, nem foram uns amassos. Ai, tecnicamente, esse Carlinhos é tão interessante. Tecnicamente, quem está querendo dar uns amassos nele é você, né, Marilda? Ajudaria tanto se você convidasse ele para jantar. Só para jantar? Você cuida do jantar que eu cuido da sobremesa, tá? Tem gente. Ô, Chio, abre essa porta. Ô, meu. E aí, como é que é, neguinho? Dá para ser ou está difícil? Para, pô. Estou um pouco sem inspiração, pô. Está sem inspiração? É. Ué, por que você não pensa em mim? Por que você não pensa naquela pintinha? Não, você pensa assim, você piora, porque... O quê? Ficou ansioso com o nosso problema, aí mesmo não funciona nada. Dá licença, Chio. Até porque se funcionasse, a gente não precisava estar aqui, né? Não, não se magoa, tá? Isso ofende a pessoa. Revista de mulher pelada, Agostinho Carrado. Não, Isabel, é porque... Na situação assim, a pessoa se sente muito sozinha. Então isso é um apoio, um estímulo. Está precisando de estímulo, é, meu amor? Pode deixar. Eu te estimulo. Opa, neguinho. Opa, neguinho. Opa, neguinho. Boa noite, Lineu. Boa noite. Oi, Lineuzinho. E aí? Como é que foi o interno do Pacheco? Não foi muito animado, não. Pra quem essa mesa tão afeitada? Tem visita hoje pro jantar. Essas duas tão arrumando a mesa horas. Lineu, sabe quem a gente encontrou no supermercado? O ex-namorado da Nenê. Mãe, ele não é meu ex-namorado, Marilda. Mas podia ser. Você não namorou o Bonitão porque já tava camada no Lineu. E então vocês resolveu chamar o Bonitão pra jantar? Deve ser o Bonitão, né? Boa noite. Eu trouxe umas lembrancinhas pra um jantar cheio de grandes lembranças. Tá, Carlinhos? Boa noite. Eu posso me esconder no quarto? A última vez que a gente se viu foi num baile há 40 anos atrás. Ah, mas você sabe que a Nenê e o Lineu vão nesse baile até hoje? Eu acho isso tão romântico. Ah, eu tive uma ideia. O Carlinhos e a Marilda, eles podiam ir ao baile com a gente. Ah, ótima ideia. Péssima ideia. Família, vocês não sabem da novidade. O Tinho não é mais oco. Não, fala sim, então é uma visita. Oh, Carlinhos, essa é a Bebel, a nossa filha, e o Agostinho, o nosso gênero. Prazer. Esse aí é o Carlinhos, é o ex-namorado da mamãe. Ô, Tuco, ele não é meu ex-namorado. É o Carlinhos, ex-alguma coisa da mamãe. Tuco, quer deixar a Bebel contar a novidade? Fala, minha filha. Então, o Tinho tá fazendo um tratamento, né? Aí hoje, ele fez um exame lá no... Lá. Lá onde? Lá, Marilda. Onde o sol não bate, pô. Pra que que eu fui pergulpa? Então, daí o médico falou que finalmente, mãe, a gente vai poder ter nosso filho. Ai, minha filha, Bebel. Não acredito, minha filha. É só o que faltava. O que é isso, Lineu? Nenê, eu não vou viver eternamente pra sustentar Bebel e Agostinho. Essa criança precisa de um pai responsável, com emprego fixo, carteira assinada. O que é isso, Lineu? Também não é assim. O que é isso? Eu tenho meu táxi. Um táxi que passa o dia inteiro parado no boto. É, esperando freguês. Esperando o motorista terminar de beber, enquanto perde o dinheiro do aluguel, jogando sinuca. Pai! Minha filha, Deus não dá asa à cobra. Se o Agostinho não podia ter filho, era melhor ter deixado assim. Você tá maluco, Lineu? Eu tenho os meus motivos, Lineu. Climão, hein? Bem, se isso ajudar, eu posso arrumar um emprego pro Agostinho no supermercado. Você trabalha no supermercado? Não, ele não trabalha. Ele manda trabalhar, ele é o gerente. É, foi o Carninho que trouxe essa comida aíada toda aqui. É, pelo visto a dona Nenê casou com o homem errado. Meu filho, você tá aí? Ah, não tô conseguindo dormir. Pois é, nem eu. Uma tragédia se abateu sobre a minha cabeça, focozão. Aqui, ó. Um fio de cabelo branco. Tuco. Como é que pode, Tuco? Você ainda é uma criança? Criança. Já fiz 30 anos. 30 anos? É, 30 anos e eu aqui ficando pra trás. Bem que o Carlinhos podia ter me oferecido aquele emprego, não podia? Calma, filho. Calma. Tuco. Você está estudando, meu filho. Estudando o quê, paposão? Já fiz vestibular mais de 100 vezes, nunca passei. Não, mas não. Pra mim, chega, sabe? Desistir. Desistiu? Eu não sabia que você tinha desistido. Não fala pra mamãe que eu te contei. Mas a verdade é que eu passo o dia todo dormindo. Aí, quando chega a noite, eu fico sem sono, né? Comendo, bando de besteira e assistindo bobagem na televisão. Você pensa que é fácil pra mim? Eu tô me sentindo péssimo. Você está se sentindo péssimo? Imagina eu, que sou seu pai, e que acabo de descobrir que meu filho, meu herdeiro, o homem que devia tomar conta de tudo na minha ausência, já fez 30 anos e continua sem emprego, sem a menor responsabilidade. Ah, é, deve ser barra pra você. Barra? Tuco, você é um inútil. Peraí, paposão, assim você me ofende. Quem me ofende é você? Fez 30 anos de cair deitado, vendo televisão, vendo um vagabundo. Ah, vagabundo. Vagabundo, que não tem nenhum trabalho de pedir esmola. Você tá me pedindo pra pedir esmola? Já seria alguma coisa. Então, vou fazer o que você tá me pedindo. Vou morar na rua com os vagabundos e vou pedir esmola pro meu pai sentir orgulho de mim. Tuco, meu filho, Tuco, isso não tem a menor graça, Tuco. Meu filho, eu só quero que você tome um rumo na vida, Tuco. Eu não sou eterno, meu filho. Eu não sou eterno, eu não sou, Tuco. Quando eu morrer, meu filho, quem é que vai tomar conta de você? Quem é que vai te sustentar? A mamãe. Você não deveria ter feito isso. Você me provocou. Se você não me pedir desculpas, eu vou realmente sair dessa casa agora. Eu não vou pedir desculpas. Então, eu vou pedir esmola. Eu vou pedir desculpas. Aqui não é lugar de dormir, não? Levanta! Tuco! Dá um pastel aí, tio. Acordou? Eu estaguei o jantar de ontem, não foi? Foi. Tá costurando? Tô. Você ainda fala palavras de Magma Cila? Tô ajeitando o meu vestido de baile. Eu resolvi dar uma modernizada nele esse ano. Eu não tô com vontade de ir ao baile esse ano. Como é que é, Lino? Você não quer o baile comigo? Não é isso, não é com você, Lino. Eu não quero ir, não tô com vontade de ir, só isso. Ah, só isso? Há 40 anos a gente vai a esse baile, você diz que é só isso? Pois é, Nenê, pois é. Há 40 anos que a gente vai. Você não acha isso um pouco chato? Aí ir ao baile comigo é chato? Eu não disse isso. Não tô entendendo. Lineu, você tá me escondendo alguma coisa? Depois a gente conversa. Eu vou me preparar pra ir trabalhar. Ano que vem a gente vai. Ano que vem pode ser que eu esteja morta. Todo ano a gente vai no baile pra comemorar o dia em que a gente começou a namorar, entendeu? Se ele não quer mais isso, se ele não quer comemorar o nosso namoro, o que eu vou achar? Que ele não me ama mais, é claro. Ai, Nenê, também não é assim. Vai ver ele tá com algum problema. É mesmo. Aí tem coisa. Tem coisa? O que você acha? Que o Lineu tem um amante? Ai, que amante, gente? Eu já tô arrependida de ter contado pra vocês. Não, mãezinha. Não, mãezinha. Calma, vai ver que o pai tá só entediado. É, Nenê. Casamento é assim mesmo. E depois, minha filha, até já que nem dou de cabeça. Dá e faça. Todo ano a gente vai nesse baile. É como se a gente casasse de novo. Se ele não quer mais ir ao baile comigo é porque ele não quer renovar o nosso casamento. Não, calma, mãezinha. Você ainda pode fazer o papai ir nesse baile? É, eu também acho, Nenê. Dá um empurrãozinho. Usa o velho tempero de sempre. Faz ciúme nele. Diz que vai ao baile com outro. Que outro, Marilda? Hum, seu amante. Ô, Marilda, desde quando minha amante é amante? Não, a Nenê não tem um amante, mas o Lenê não precisa saber disso. É. Eu posso dizer que eu vou ao baile com o Carlinhos. Não, o Carlinhos não vai dar. Porque quem vai ao baile com o Carlinhos sou eu. Ah, no que vem você vai, Marilda. Esse ano ele vai comigo. Eu tenho prioridade por tempo de serviço. Ei, eu tenho prioridade pela minha condição de solteira. Ah, Marilda, o Carlinhos é meu. Ele foi meu namorado primeiro. Ah, você disse que ele não foi seu namorado. Tanto faz, né, Marilda? O fato é que você tá roubando o meu amante. Oh, amanhã. Ô, baby, ele não é meu amante de verdade. É só pra fazer ciúme no seu pai. Vem cá, minha filha, vem cá. Ele é seu amante de mentira, mas é meu namorado de verdade. Que namorado, Marilda, que eu vi que não rolou nada ontem. Que não rolou, você tá doida. Rolou maior climão. Que climão, Marilda? Sim, senhora. Tanto que a gente até combinou de tomar um chopeu já à noite. Ah, Marilda. Vocês duas não vão brigar agora, né? Vão. Pode fazer o parqueamento dos caminhões e descarregar os eletrônicos. Muita responsabilidade, realmente, a pessoa ser segurança de um supermercado, assim, com essas dimensões. É, é. É por isso mesmo que eu escolhi você. É um cargo de confiança. Mas nós temos um equipamento de segurança que vai lhe ajudar muito. Coisa moderna. O mais completo da América Latina. Câmeras de alta definição espalhadas por todo o mercado. Câmeras de alta definição espalhadas por todo o mercado. Mendoza? O que é que você está fazendo na minha sala? É que eu estava na minha sala pensando com os meus botões, não é? Lá está o lineuzinho, tão preocupado. Por que que eu não vou lá animá-lo? Mas eu já vi que você não precisa de mim pra se divertir, não é? Teu olhar me incendeia. O que? No meu tempo, isso se chamava pular a cerca. Pela cor do batom, deve ser dessa menina nova da repartição. Ou será que a dona Mirtes, do homocharifado, levou 20 anos para descobrir que teu olhar a incendeia? Isso não tem a menor graça. Imagina se alguém aqui da repartição descobre esses bilhetes. O que é que eles vão pensar de mim? Vão pensar que você é o garanhão da repartição. Qual o problema, Lineu? O problema é que eu nunca traí minha mulher e tenho orgulho disso. Eu vou falar com essa menina. Não faça isso. Ela pode me mandar bilhetinhos e eu não posso falar com ela. Lineuzinho, eu sou o chefe, eu resolvo... Não faço questão. A minha imagem de pai de família está sendo ameaçada por esses bilhetinhos. Dona Marina. Pode me chamar de Nina. Acho melhor chamar de Dona Marina. Chame do jeito que o senhor achar melhor. Acho melhor não chamar de jeito nenhum. Eu fiz alguma coisa de errado? Talvez a senhora não saiba... Que é errado para querer um homem casado. Do que o senhor está falando? Dos bilhetinhos, Dona Marina. Teu olhar me incendeia. Meu olhar? Não, Dona Marina. O meu olhar é que incendeia a senhora. Não é nada pessoal, veja bem. A senhora é uma moça interessante, com todo respeito, é claro. Mas eu sou casado. Não sou homem desse tipo de coisas. Que tipo de coisa? A senhora sabe. Encontros furtidos na sala do café. Amassos depois do expediente. Motelzinhos escondidos. A senhora, por favor, não me mande mais esses bilhetinhos. Mas eu não mandei bilhetinho nenhum. Não? Não. Por quê? Eu deveria ter mandado? Não, não. Claro que não. Claro que não. Mas você não foi a senhora. Quem escreveu? Mendoza! Eu explico, Linozinho. Eu explico, Linozinho. Como é que você foi capaz de fazer isso? Mendoza, vem aqui. Mendoza. Eu só fiz isso porque eu não queria ver você triste. Funcionou. Agora eu estou furioso. Linozinho. Se eu soubesse que você ia falar com ela, eu não teria feito o que fiz. Se eu soubesse que você ia fazer o que você fez, eu tinha te mandado. Na garnalha. Linozinho. Linozinho, foi por amor, Linozinho. Foi por amor. Foi por amor, Linozinho. Eu vou se arrebentar. Devagar. Está me machucando, Linozinho. Você vai se massacrar, merdosa. Linozinho, eu juro que foi por amor. Realmente, eu soubesse muito parecido comigo. Até a roupa é igual a sua. É. Essas pessoas imitam, né? Chega de mentira, Seu Agostinho. Seu Carlinho, seu Carlinho. Infelizmente, eu perdi a confiança em você. Seu Carlinho, seu Carlinho, seu Carlinho, seu Carlinho. Seu Carlinho, por favor. Peço a sua não fazer isso comigo. Porque eu preciso muito desse emprego. Ah, seu Carlinho. Peço a sua não fazer isso comigo. Então, meus filhos. Pense, por favor, nos filhos que eu ainda vou ter. Seu Carlinho, dois meninos. Duas meninas, hein, Seu Carlinho. Eu quero ter família grande, Seu Carlinho. Seu Carlinho, por favor. Devia ter pensado nisso quando roubou aquele pacote de biscoitos. É isso, Seu Carlinho. É isso. Por favor. Carlinho. Seu Carlinho. Por favor, Seu Carlinho. Seu Carlinho. Por favor. Seu Carlinho. Me dá isso aqui. Solta um maluco. Tuco, o que é que você está fazendo aí? Esse aqui é o meu amigo, o Manguácio. Está o trocado aí, Gil. Você pensa que me comove com esse drama de sem tempo? Não é você que eu preciso comover? Tuco. Tuco, meu filho, que roupa é essa? Tuco, eu te procurei o dia inteiro. Onde é que você estava? O poção me expulsou de casa. Linê, você teve coragem de expulsar o seu próprio filho de casa? É isso, nenê. Saiu de casa porque quis, para fazer drama. Mentira, saí de casa porque ele me agrediu e se negou a me pedir desculpa. Linê, você agrediu o seu filho? Fui provocado. Pede desculpas, Futuco, Linê. Desculpas de quê, nenê? De ter criado esse menino até ele virar uma armante sem a menor responsabilidade, vivendo às minhas custas. Quando eu morrer, nenê, quem é que vai cuidar dele? O Manguácio? Quem é Manguácio, Linê? Sou eu, tia, sou eu. Dá uma trocada aí, tia. Eu não tenho, meu filho. Dá um pão, então. Ah, toma, meu filho. Oh, Deus benza. Linê, pede desculpas, Futuco. Não. Tuco, volta pra casa agora. Só volto pra casa se ele me pedir desculpa. Não há bola, rapaz. Olha, se vocês dois podem ser cabeça dura, eu também posso. Ou voltam pra casa os dois, ou não volta ninguém. Me dá socorro, me tu. Isso aqui é meu. Vamos dividir. Vamos dividir, não. Ai, do céu, oi. Poxa. Oi. Ai, ai. Desculpa, me atrasou um pouco. É que eu tive uns probleminhas aí que... Espero que não tenha sido nada grave. Mais do que grave, é muito grave. É que eu brinquei com a minha melhor amiga, mas também, sabe? A Nenê inventa cada uma que eu vou te contar. Agora ela cismou porque eu baile com você. Pô, não dá, né? Já tá tudo combinado. E foi ela mesmo que deu a ideia da gente ir junto todo. Ela disse que tem prioridade porque conheceu você primeiro. É, prioridade? É, prioridade. Você acredita numa coisa dessa? Ela quer porque quer ir com você ao baile? Tudo bem, eu sei que é só pra provocar o Linneu, mas e aí? Como é que eu fico, né? Se o Linneu resolve que não vai ao baile mesmo, eu vou com quem? É, é. Com quem? Com você. Por quê? Ficou na dúvida? Não, eu só tô meio confuso. Confuso nada, você ficou todo interessadinho, não ficou? E o Linneu? O que que tem o Linneu? Você ficou interessado nele também? Ele vai deixar eu ir ao baile com a mulher dele? E você já tá todo o crente que vai ao baile com a Nenê? Peraí, Marilda. Ela que falou que queria ir ao baile comigo. Carlinhos, mas você vai ter que decidir. Ou você vai ao baile com a Nenê ou vai comigo. É, é que a Nenê tem prioridade, né? Dancei. Dá uma trocada aí, tia. Não tenho. Então me dá um beijinho, tá? Tuco! O que sobrou dele? Tive um dia péssimo. Aposto que foi melhor do que o meu. Então que tal a gente entrar e afogar as mágoas juntos, hein? Era só o que me faltava, terminar na cama com você. Por que que você não vai pra casa? Briguei com meu pai. Ah, uhum. Já entendi. Vem, entra. Mas pode ir tirando esse sorrisinho besta da cara, porque você vai dormir na sala, tá? E é só por hoje. Uma noite. E é só por hoje. Não tem que ir. 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 Eu sei que você não está falando comigo, mas eu vim aqui para te avisar que eu vou botar o seu filho no olho da rua. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ei, Nenê. Ô, Nenê, está tudo bem? Ó, os bilhotinhos que eu encontrei na calça do Linneu. Teu olhar me incendeia? Quem escreveu isso? Sei lá. Deve ter sido alguma mulher no trabalho dele, né? Agora eu entendo por que o Linneu não quer mais ir ao baile. Por que ele anda tão estranho comigo? Não, espera aí, Nenê, espera aí. Deve ter alguma explicação para isso. É claro que tem uma explicação, Marilene. Ele não me ama mais. Tudo bem, Bibel? Está tudo ótimo, Tocu. Tudo ótimo, ótimo ou ótimo mais ou menos? Tudo ótimo, maravilhoso. Nossa, que bom. E aconteceu alguma coisa para você ficar assim nessa alegria? Aconteceu a melhor coisa que podia acontecer na minha vida, Tocu. Eu estou grávida. Eu fiz um teste, decidi com a roça. Ó, deu positivo. E você está feliz com isso? E não era para estar? Olha, Bibel. O pai é o Agostinho, né? Ah, Tocu, mas a gente está super bem. Isso não vai durar nem meia hora, Bibel. Vocês vivem brigando. Não, o Tocu, ele mudou, ele arranjou emprego, com carteira assinada e tudo. Ai, Tocu, está tudo dando certo para mim, sabe? A sensação que eu tenho aqui dentro é que daqui para frente só vai acontecer coisa boa, meu filho. Tocu! Ô, Marisa, dá para sair nessa, sabe só? Isso aqui vai para o nosso sustento, tá? Você está roubando gasolina no carro do meu pai. Trabalhar na Marisa, sabe só como é que eu vou rodar. A barzinha vai rodar como? Mas, Agostinho, emprego. E emprego do supermercado? Ah, lá, emprego ótimo. Então, deixa eu ver a sua carteira de trabalho. O que é isso? Está aqui, minha carteira é ótima também. Deixa eu ver se está assinada. Mas, Isabel, mas, Isabel, mas... Você foi demitido. Bibel, foi o seguinte, perseguição. Eu descobri um esquema brabo naquele lugar lá. Um esquema brabo mesmo, coisa muito errada. Os caras tentaram até me corromper lá, mas eu não estou aqui para isso, porque eu não estou aqui para me vender. Aí resisti, paguei o preço, me puseram no olho da rua aí. O que vai ser da gente agora, hein, tio? A gente agora vai ser o seguinte, Maria Isabel. Eu sou teu marido, sou homem pra caramba, não vou deixar você na mão. Vou trabalhar e vou pegar esse táxi, vou trabalhar firme com esse táxi, tá entendendo? O táxi! É, vou trabalhar firme com esse táxi! O táxi! Tão revocado o táxi! Não, não, não! Nenê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu acho melhor vocês conversarem um pouquinho, eu vou lá fora fumar um cigarro. Eu já chorei uma banheira de lágrimas. Já pensei em te matar. Já pensei em me matar. Já pensei em fazer uma plástica. Enfim, eu já passei por todas as etapas que uma mulher traída passa. Só falta essa. Uma hora dá pra você tirar tudo que é seu daqui? Do que você está falando? Só me faltava essa. Nunca pensei que você fosse arranjar outra pessoa, Alineu. Mas eu sempre pensei que se acontecesse o que eu nunca pensei que fosse acontecer. Que você ia ser sincero comigo. Foi o Mendonça que escreveu esses bilhetes. Aí não me faz de boba, Alineu. E a marca do batom? O Mendonça passou o batom e beijou o papel. O Mendonça passou o batom? E beijou o bilhetinho. Eu sei que é difícil acreditar. Mas foi o que aconteceu. Alineu, essa é a pior mentira que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu juro. Alineu, eu juro pelo que você quiser. Eu juro pela nossa família. Aí vai ser difícil, Alineu. Porque pelo visto, nossa família acabou. O que você está fazendo? A mala do Linneu. Sim, mas não era ele quem devia estar fazendo isso? Marilda, o Linneu lá sabe fazer mala. Ele não consegue encontrar um par de meias sem me perguntar. O Linneu não consegue viver sem mim. Você também não vive sem ele. Ai, Marilda. Marilda, como é que isso foi acontecer? Meu Deus, eu não percebi nada. Eu estou com a sensação de que eu joguei fora 40 anos da minha vida. Você vai entregar o seu marido assim de bandeja para uma sirigaita qualquer? Faz alguma coisa, nenê. Fazer o quê, Marilda? Ah, vai ao baile com o Carlinhos. Joga um charminho para ele. Dois para lá, dois para cá. Você se vinga do Linneu, ele vai se arrepender. Vai largar a sirigaita e vai voltar correndo para você. Pronto. Ô, Marilda, mas você quer o baile com o Carlinhos? Não, eu mudei de ideia. Ele continua interessado em você. Eu não posso fazer isso com o Carlinhos. Mas ele vai adorar fazer isso com você. Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Linneu, você arrumou uma amante no trabalho, cara? Não tem amante nenhuma Isso, vai precisar de uma boa mentira Pra se livrar dessa Eu devia ter contado que vou morrer Morrer é bom Fala que tá com a doença terminal Eu fiz o exame, apareceu uma mancha Mancha? Isso é muito bom Fala que é um tumor Agora Aonde, né? Um tumor No peito No peito, não No peito nem é bom Você não fuma nem nada Fala que é na cabeça É no peito Não, Linneu No peito não No peito não tem força Fala na cabeça Que é mais dramático Na verdade eu não sei realmente Se eu tenho tumor Eu não tive coragem De abrir o resultado do exame Minha, eu tô enrolando muito Agora não tive coragem Não, você fala Ó, tô com um tumor na cabeça E pronto, entendeu? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso Vou falar do exame Da mancha Vou dizer que o médico Queria que eu visse o resultado Mas que eu não tive coragem de olhar Não, tá enrolando de novo Quem não teve coragem de olhar Você acha que a dona nenê Vai gritar nessa mentirinha Ficou com medinho de ver o exame Fala que tinha um tumor na cabeça E pronto, meu Não é na cabeça É no peito Ah, tá bom A mentira é sua Você conta do jeito que você quiser Se fosse eu Falava que tava com o tumor na cabeça Hein? Vou falar, Lineu Fala na cabeça, Lineu Eu não quero enganar Ah, meu Deus Olha já, meu Deus Meu bem Já não precisa Falar comigo Nem gosta assim Ainda esperando, Lineu? Não Eu tava esperando por você Vamos dançar? Vamos dançar Não acredito Se você chora Dizendo me amar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Como é que eu vou voltar pra casa sem aliança? Meu Deus do céu! A mamãe vai ter um treco quando eu falar que eu tô praticamente grávida. Primeiro que a gente não está praticamente grávida, segundo que a gente acabou de fazer o exame. É, terceiro que o médico falou que a gente tem 90% de chance. E quarto, que a gente não fez exame nenhum, ô cara pálida. Quem fez exame foi você. Eu só fiquei lá esperando, por sinal, horas. Esperou muito menos do que eu esperei pra você escolher esse vestido aí. Que que é, tia? Não tá bom? Não, tá ótimo esse. Não, 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 o quê? Não, não, você achou que não tá bom? Vou trocar. Vou trocar só um pouquinho, tá, tia? Rapidinho, tá? Tem horinha quarenta do marco. Aqui, Lineu. Deixa que eu faço lá, não faço e... Lineu, que que aconteceu, cara? Foi um problema massa. Ih, meu bebê, o quê que foi? Não entra, é de aliança. Ih, mas como é que você faz uma besteira dessa, Lineu? Foi por causa de uma garota lá da repassão. O quê? E tá maluco ou não é pra me contar, Lineu? Você perguntou. Olha! Ih, mas pra você aprender a inventar. Pô, desculpa, rapaz, mas conta pra mim isso. Você precisa do quê? Você precisa de uma outra aliança. Não, o quê? Não, ai! Me dá aqui. Não, a minha não. Você quer fazer o fato? Me dá aqui. Você vai acabar com o meu casamento, rapaz? Não, Lineu, cara, não. Vou contar a verdade à Lineu. Não, 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 não. Estão suando? Isso não. Faz assim, ó. Não vou deixar você estragar a nossa família. Põe. Depois eu pego um sopo. Tá. Põe. Não é pra cá. Cospe. Agora põe. Nojo. Roda assim, põe. Isso, roda. Tô bem? Tá. Dá pra disfarçar. Né? Tá. Meu Deus do céu. Pessoal, dá uma cerveja aí na conta do Lineu aí? Tô com problema, não posso agora. Na conta do Lineu? Não posso ir pra casa agora. Lineu? Eu já faço. Tá lá. Lineu? Você bebeu? Bebi. No inteiro do Pacheco. Você perdeu? Tava em mais dias. Lineu? 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 O Carlinhos arrumou um emprego pro Tuco. Carlinho. Como vai, Lineu? Carlinho. 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 Rapaz. Carlinho é cada vez mais bonitão. Ó. Vamos fazer um brinde ao emprego do Tuco. É. Porco. O doutor que conseguiu emprego é motivo para um pai. Linel, Linel, a gente tem visita. Um brinde ao bonitão. Linel, escuta só. A nenê teve uma ideia maravilhosa. Eu e o Carlinhos vamos ao baile junto com vocês. Um brinde à ideia da bonitona. Depois daquela noite, eu nunca mais voltei lá, viu, Linel? Ela não perdeu grandes coisas. Aquele baile está cada vez mais decadente. Linel, você está chamando o nosso baile de decadente. Eu não disse. Disse. Disse sim que eu ouvi. Isso aí, então, Linel. O que eu queria dizer, que a gente fazendo a mesma coisa, assim, há 40 anos, assim no mesmo baile, você com aquele vestido velho. Velho? Aquele vestido é um troço. Troço? Não, eu não disse isso. Disse? Disse sim que eu ouvi. Então, é o seguinte, olha. Eu disse troço, viu? Porque ela parece um troço naquele vestido. E aí, Palineu, está doido? Desculpa, Carlinhos, mas eu perdi o apetite. Mamãe não casou com cara errada. Ô, Agostinho, o que você está fazendo aqui, tio? A gente não ia lá na casa dos pais? A gente ia, né? Do verbo, não vamos mais. Posso saber qual é o motivo? Não, é que eu estava ali, eu não queria nem te falar, preocupação, mas que veio esse bando, esse bando está entendendo agora. Pô, dá aliança, dá aliança. Levaram minha aliança, não foi, pessoal? Ih, não me metem nessa história, não, Agostinho. Está vendo? A questão da criminalidade é esse. A pessoa é distribuída do ato da violência, entremendo e não fala, eu falo por quê? Porque tem medo do organizado crime, organizado. Ô, Agostinho, não me enrola, não. Cadê a sua aliança? Isabel, não vou mentir para você. Eu dei aliança que eu tenho em mim para o seu pai, porque ele perdeu a dele e eu fiz isso para salvar o casamento dele. Vem cá, você não tem vergonha, não, de envolver o meu pai nessa sua desculpa esfalapada? É verdade, estou falando. Olha aqui, o papo é o seguinte, neguinho, se você quiser salvar o seu casamento, você só me aparece em casa com essa aliança no dedo. Você está vendo? A pessoa falar a verdade, é coisa que eu sou contra falar a verdade, eu preciso de falar a verdade. Olha o que dá. Dá para parar essa máquina um minutinho? Eu estou com uma tremenda ressaca. E você? Eu estou ajeitando o meu vestido de baile para você não dizer mais que esse troço está velho, a não ser que você não queira mais e aquele baile decadente. Epá, epá, eu não disse que não queria ir naquele baile, eu disse isso, disse. Não, Linhão, você não disse, mas se for para dizer, a hora é essa. Pois é. Pois é o quê? Pois é, isso aí que você falou. Você não quer mais ir ao baile? Nenê, 40 anos de namoro merece uma comemoração especial, Nenê. Vamos fazer uma coisa nova. Vamos fazer uma loucura como a gente nunca fez. Vamos aproveitar a vida, Nenê. Muito melhor do que ir naquele baile. Ô, Linhão, há 40 anos que a gente faria esse baile e você nunca reclamou. O que aconteceu para esse baile ter ficado decadente? O tempo passou. Aí eu. O que tem você? Eu também fiquei decadente. Nenê. Não, se você diz que você não quer mais ir comigo ao baile, é porque eu não devo servir mais para você. Não é isso. Tudo bem, se você quer fazer uma loucura, você pode fazer sozinho. Eu vou ao baile. Sozinha? Se você não quer mais comemorar comigo o dia em que a gente começou a namorar, tudo bem, não tem problema não. Eu comemoro sozinha, Nenê. Eu ainda acho que vale a pena comemorar esse dia. Isso. Pode levar. Pode levar. Leva embora essa porcaria. Pessoal, que isso, rapaz? Se você tirar meu carro daqui, eu vou dormir aonde? É proibido estacionar na frente do estabelecimento, Augusto. Então você faz o seguinte, você tira o estabelecimento da frente do meu carro. Pode levar. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Claro que vai embora. Tá vendo? Parabéns pra você. Agora não tem matéria, não tem mulher. É. Se você não precisou viver, você acabou de inaugurar o novo mendigo. Não é mendigo, Augustinho, é mendigo. É mendigo, mendigo, rapaz. Eu quero é comer, tô com fome, comer um pastel teu. Não vai não. Você vai embora. Só por causa de quê? Vai embora daqui, rapaz. Vai embora aqui. Vai de graça. Vai embora. Cai fora. Cai fora, Augustinho. Meuzinho, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu tive que botar a aliança do Agostinho. Ela está tão apertada que eu estou perdendo a respiração. Eu vou amputar esse dedo e a culpa vai ser sua. Se você amputar o dedo, não vai precisar mais usar aliança. Para de fazer gracinha. Me devolve a minha aliança. Se ela aparecer, eu aviso. Peraí, peraí. O que você estava fazendo ali na verdade? Foi a larga. Então você volta pra lá. Não, não. Meuzinho, Eu não estou mais com vontade. Eu vou abrir todas as torneiras. O barulhinho da água vai ajudar. Linelzinho, eu não preciso fazer xixi, rapaz. A sua aliança vai sair por outro lado. Por onde vai sair? É problema seu. Peraí, peraí. Linelzinho, que isso? Vai, vai, vai. Linelzinho. Tuco. Que susto. Pensei que fosse meu pai. Desculpe atrapalhar o seu sono, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Enquanto o senhor dormia, veja o que aconteceu. Agostinho. Você conhece sujeito? Não, sujeito, eu posso explicar, seu Carlinhos, é que quando eu cheguei aqui e vi um monte de televisão assim, sem acontecer nada, aquilo foi me dando um sono. Aconteceu um roubo. Pois é, justamente na hora que eu dormi que a coisa ficou animada. E vai ficar animada de novo. O senhor está despedido. Não, seu Carlinhos, por favor, seu Carlinhos, por favor. Se eu perder esse emprego, meu pai me mata. Eu não falei que a coisa ia ficar animada de novo? Nenê! 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 Olha, eu quero uma opinião sincera, hein? Bom, escuta só, você acha que esse vestido aqui está bom para eu ir ao baile? Está muito fora de moda? Eu não tenho outro. Pode usar meu vestido, Marilho. O seu? Ué, você vai usar o quê? Um pijama, provavelmente. Ih, eu perdi alguma coisa. Eu não entendi essa parte do pijama. Vou ficar em casa, Marilda. Ele não quer mais ir ao baile. Eu falei para ele que eu ia sozinha. Não tem coragem? Por que ele não quer ir? Eu não sei, Marilda. Eu não sei. Eu não sei o que deu nele. Ele estava bem esquisito ontem à noite. Ô, Marilda, pode ser sincera comigo. Você acha que tem mulher no meio? Que isso? Ah, o Lineu nunca foi disso. Ah, ele mudou, Marilda. Depois de 40 anos, o Lineu virou outra pessoa. E olha, Marilda, eu posso te garantir que não foi essa pessoa que eu escolhi para mim 40 anos atrás. Mas não foi mesmo. fica assim, não, hein? Bora tomar um chopp para distrair. Ah, Marilda, que graça que tem eu e você tomando um chopp olhando uma para a cara da outra. Ah, o Carlinhos também vai. Vai você, Marilda. Eu vou estragar o encontro de vocês. Mas como é que eu vou me divertir sabendo que a minha melhor amiga está assim nessa fossa? Não, estou bem. Estou bem, estou legal. Estou ótima. Estou ótima. Eu estou péssima. Olha lá, ele, olha lá, ele. Ai, meu Deus, que homem bonito, esse credo. Oi, Carlinhos. Convidei a nenê. Você se incomoda? Reencontrar a nenê é sempre muito estimulante. Estimulante? Em que sentido? Ai, Marilda, ele só está tentando ser gentil. Não, não é, não. Me fez lembrar um momento muito bom da minha vida. Lembra, nenê? Nunca esqueci aquele baile. Ai, não fala, não fala, pelo amor de Deus. Não me lembra daquele baile. Ah, que o Linneu disse que não vai mais ao baile, está entendendo? Desculpe, eu não sabia. Ai, eu também não. Eu soube disso hoje. É. Alguém quer chover? Se você pegar no balcão, vai mais rápido. Tá. Três choppas? Ai, três pra mim também, Marilda. Tá. É, já que o Linneu não quer levar você ao baile, você não quer dançar comigo? É melhor você dançar com o Marilda. Eu estou em uma péssima companhia hoje. Você sempre foi uma excelente companhia. Dá uma licençinha. Dá uma licençinha aqui. 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 Pensei. Oi, Tuco. O que sobrou dele? Tive um dia péssimo. Aposto que foi melhor do que o meu. Que tal se a gente entrar, nem afogar as mágoas juntos? Era só o que me faltava. Terminar na cama com você. No meu primeiro dia de trabalho eu quase fui demitido. Seu nome humilha, essa hora eu tava no olho da rua. Por que você tá suja assim? Fui rebaixado pra faxineiro. Quase não aceitei. Mas aí me lembrei que você me prometeu que se eu arranjasse o emprego, você assumiu nosso relacionamento. E eu aceitei essa humilhação. Que relacionamento? Uma droga no relacionamento que não anda nem desanda? Uma confusão desgraçada? Pô, já é alguma coisa, não? É muito pouco. Faxineiro é pouco pra você, né, Marilda? Não é disso que eu tô falando. Eu sei, você queria um gerente. Mas eu chego lá. Eu ainda vou virar o jogo pra ficar com você, Marilda. Não é disso que eu vou virar o jogo pra ficar com você, Marilda. Não é disso que eu vou virar o jogo pra ficar com você. Lineuco, dá-me a aliança. Dá-me a aliança. Alô, esse alô aqui no meu dedo, tá ficando cada vez mais rosto. Eu tiro, dá pra cá. Peraí, peraí. Ai, 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 agotinho. Dá-me a aliança. Dá-me a aliança. Vocês estão precisando de alguma coisa? Não, não, tá tudo ótimo. Tá ótimo pra ele que dormiu na caminha dele quentinha. Agora eu dormi nesse sofá aí. Dá aliança. Ai, eu consigo, peraí. Dá aliança. O Lineuco foi a casada. Não, não. Essa aliança aqui nem é minha. Não, não é dele, é minha. Porque a dele ele tirou pra ficar se esfregando aí com essas menininhas de repartição. Com licença. Meu, essa aí é a garota que tu tá pegando? Pegando o quê, Gostinho? Pegando o quê? Não, não quero saber dos detalhes onde você tá pegando, não. Quer saber? Lineuzinho, saiu o Lineuzinho. Tá aqui limpinha, fervidinha, do jeito que você gosta. Nunca imaginei que eu ia querer tanto uma coisa e conheceu pessoalmente o seu estômago. É, mas por enquanto essa aliança fica comigo até você tirar a minha do seu dedo. Bebel? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Maril. Ótimo, ótimo ou ótimo mais ou menos? Ótimo, péssimo. Mas meu Deus do céu, o que foi que aconteceu pra você ficar nessa tristeza toda? Aconteceu a coisa que eu mais queria que acontecesse em toda a minha vida. Eu tô grávida. Eu fico triste desde que mamar, seu marido e o meu. Positivo. Mas que maravilha. E você não ficou feliz com isso? Você esqueceu que o pai é o Agostinho? Eu fiquei sabendo disso logo agora, que a gente tá brigado. Mas isso é normal, vocês vivem brigando mesmo. Eu não sei nem como é que vocês conseguiram fazer essa criança. Não, Marilda. Dessa vez é diferente. Poxa, ele apareceu sem aliança no dedo, sabe? Isso pra mim é a prova definitiva. Que ele... Tem outra. Não, Bebel, olha, presta atenção. Quando o Agostinho souber que você tá grávida, ele vai mudar. Você vai ver. Ih, daqui pra frente só vai acontecer coisa boa na sua vida. Ô, Bebel, olha quem voltou. Quem disse que eu quero o senhor de volta? Não, não estou falando de mim. Estou falando aqui, ó. Dessa aliança maravilhosa que jamais deveria ter saído. Gostinho, ó, eu posso saber por que que essa aliança está frouxa desse jeito? Não é a aliança que tá frouxa, eu é que emagreci. Nesse período aí sem você me penitenciei, Maria Isabel. Pô, eu não comi mesmo. Tô fininho. Aconteceu alguma coisa? Não, 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 não. Eu sou jovem, não, não. Ô, Lineu, o que que a sua aliança estava fazendo no dedo do Agostinho? Ô, dona Nenê, é porque ele me emprestou a aliança dele. E por que que você estava sem aliança? É porque, olha, o Agostinho, ele tinha emprestado a dele pra mim. E por que que o Agostinho emprestou a aliança dele pra você? Meu Deus do céu, porque ele estava sem a dele, dona Nenê. Vocês vão ficar nesse jogo de empurra até eu me irritar? A ideia é essa? Vamos falar a verdade. Não vamos falar a verdade. E a verdade qual é? A verdade é isso mesmo. Ele tinha emprestado a aliança dele pra mim, emprestei a minha pra ele, porque ele tinha emprestado a dele. Chega! Bom, eu me rendo. Quem perdeu a aliança fui eu. O Agostinho só estava querendo me ajudar. Oi, Marilda. Oi, o que você está fazendo? A mala do Lineu. Por que ele vai viajar? Eu expulsei o descarado de casa. Epa! Eu perdi alguma coisa. Eu não entendi essa parte do descarado. O Lineu arrumou uma amante. Amante? O Lineu? Desde quando o Lineu é homem de ter amante? Desde o dia em que ele resolveu deixar de me amar. E quando foi que isso aconteceu? Agora, nesse momento. Sei lá, Marilda. Marilda, eu só sei que ele tirou a aliança do dedo pra dar em cima de uma sirigaita no trabalho dele. Tá. E você vai botar o Lineu pra fora de casa por causa disso? Você ficou maluca? Você vai entregar o seu marido assim de bandeja pra uma sirigaita qualquer? Faz alguma coisa. Fazer o quê, Marilda? Baila, baila com carlinhos. É isso mesmo. Se o Lineu tem direito de ter uma amante, você também pode ter um. Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim O Lineu, você vai ficar parado aí, cara? Eu não tenho direito de impedir a Nenê de fazer nada. O Lineu, você não tem direito de dar o troco, rapaz. Ela vai dar o troco. Você não tá vendo ela ir ao bairro com o Carlinhos? Tô falando de outro tipo de troco. Não, Lineu, essa dança que o nego dança deitadinho na horizontal. Ah, o que é isso, Agostinho? A Nenê não ia fazer uma coisa dessa. O quê? Você deu motivo pra ela fazer muito pior. O que é isso, Agostinho? Eu não tive nada demais com a moça da repartição. E a Nenê sabe isso, Alineu. O que deveria ter contado pra ela? Então, vamos embora. A gente tá em tempo ainda. Bora lá. Isso, vamos lá. O Lineu, chegar no bairro, se eles não estiverem lá, você para no hotelzinho que tem no meio do caminho. Vai, Lineu, vocês podem estar lá, tá? Vamos embora. Vai, 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 vamos. Descansa. Descansa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem nada melhor para brindar, não, é? Eu tenho um brinde à pessoa mais maravilhosa deste mundo. Com licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor. Assim eu vou acabar costurando os meus dedos. O que você está fazendo? Ai... Tô dando uma modernizada no meu vestido de baile. Esquece isso. Eu vou comprar um novo pra você. Eu quero a minha mulher linda nesse baile. Vocês não vão começar com esse negócio de novo, vão? Ai, Tuquinho, deixa de ser bobo. Porque a gente tá feliz, ué. A gente tá comemorando 40 anos de namoro. Depois vocês me contam como é que foi o baile. Você também vai. Esse ano eu quero todo mundo no baile. Eu tô fora. Não vou segurar a vela pra Marilda e Carlinhos. E não vai mesmo, Tuco? Eu vou lhe apresentar uma menina que vai adorar ir ao baile com você. Aparece lá na impartição na hora do almoço. Dona Marina, a senhora tem namorado? Não. Ótimo. Ótimo? Não podia ser melhor. É que eu tenho um convite pra fazer pra senhora. Ah, faça. A senhora gosta de dançar. Ah, adoro. E o que a senhora acha de ir a um baile amanhã? Muito bem acompanhada. Acho ótimo. Foi o que eu imaginei. E o que mais você imaginou, hein, Lineu? Encontros esportivos na sala do café? Amassos depois do expediente? Motelzinhas escondidas, hein? Motelzinhas escondidas? Eu topo. Dona Marina, eu sou... Não está topando com a pessoa errada. Tuco! Tuco, meu filho. Tuco! Um momento. Meu filho! Meu filho! Tuco! Ah, que isso? Peraí, bebê. Que susto. E aí, como é que foi? Trabalho novo? Trabalho novo. No mercado. Foi bom? Foi ótimo. É, e como é que é o mercado? É ótimo, é normal. É, tem tipo de mercado normal, assim. Sabe qual mercado que tem normal? Aquele tipo. Normal? Normal. Tem as coisas, aquelas coisas de mercado, normal. E o que você vai fazer lá no mercado? Conta. Ah, mas é super legal, Bebel. Eu vou... Porque o mercado tem muitas coisas, né? Tem setor congelado, tem setor de conservante, tem setor de limpeza, tem vários setores. Eu vou trabalhar, de ser maneiro geral, olhando setores todos, assim, todo... E telefone tem lá no mercado? É, não tem. Vou ligar pro Carlinho agora e falar pra ele que tem que vender o telefone lá. É bom, porque eu liguei pra lá, sabia? Pois é, falaram. Eu sabia porque você falaram que você ligou e... O que você ficou fazendo o dia todo, Agostinho? Que você não apareceu pra trabalhar? Bebel, você não vai acreditar que você aparece quando na verdade é mentira. Mas é o seguinte... E eu tive pra mim com biscoito, biscoito veio com papo. Pois o papo é o seguinte, neguinho. Se você quiser salvar o seu casamento, eu acho bom você dar um jeito de conseguir esse emprego de volta. Isso. Isso, isso. Você é uma pessoa difícil. Ai, Cucu, que susto! O que você tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Ué, eu... A Marilda me convidou pra tomar um café. Não dá satisfação pra esse menino, não. Você devia era me apoiar, viu, Marilda? Eu tive um dia péssimo. É? E eu tive um dia ótimo. E eu ia ter uma noite melhor ainda se você não aparecesse por aqui. Meu pai tem uma garota lá na repartição. Uma amante. Leneu? Mas ele estava tão romântico com a Nenê no jantar, não é? Pois é, homem, quando trata a mulher com beijinho, é porque aprontou alguma. O que foi que se contou isso? Foi o Agostinho, foi? Eu vi tudo, Marilda. Eu fui lá na repartição. Ele quis me usar pra levar a garota pro baile. Coitada da Nenê. Esse baile é tão importante pra ela. De repente, o Carlinhos pôde ir com ela. É, talvez eu possa. Talvez você possa coisa nenhuma. Você foi ao baile comigo. Por quê? Tá na dúvida? A mamãe tem prioridade, né, Marilda? É. É verdade. Dança, hein? Agostinho? O que você tá fazendo aqui? Vim ver se você tá falando de alguma coisa. Ilustrar o sapato, a linha gelada. Não, eu tô pro Cébio te explicando, mas eu tô falando Cébio. Tô aqui é pro Cébio e pro Cébio. É. Mas ontem não estava. Botei outra pessoa no seu lugar. Como assim? Porra. O que é isso? Não tem outra pessoa. Eu podia te apresentar, mas eu acho que você já conhece. Tuco? Ô, amigão. Podia dar uma afastadinha, por favor, que tá atrapalhando a circulação das mercadorias? Obrigado. Bom dia, Marilda. Bom dia, não. Lindo dia. Dia maravilhoso. Posso saber qual é o motivo dessa alegria toda? Ai, Marilda, eu ganhei o vestido lindo do Lineu. Eu vim buscar o meu. Ih, Marilda, eu não terminei a costura. É, mas é que eu não vou mais ao baile, não. Ué, que história é essa, Marilda? Carlinhos não quer mais ir, não, é? Ô, Marilda, ele parecia tão interessado em você. É, tava. Mas é que eu descobri umas coisas aí, aí ele resolveu que não vai mais ao baile comigo, não. Que coisas? É. Bonito. Tem uma menina no trabalho dele? Carlinhos tem uma amante no trabalho? Tem? É você que acabou de dizer. Não, tem, tem. Tem, ele tem uma amante no trabalho dele, entendeu? Ai, Nene, os homens às vezes, sabe, fazem umas coisas que a gente não acredita. Eu estou indo. Boa noite, Mendonça. Boa noite. Aliás, boa noite, não. Uma noite maravilhosa. Não está uma noite maravilhosa, Mendonça? Você pode me dizer o motivo dessa alegria toda? É que hoje eu vou ao baile com a minha namorada. Ó, arranjei uma namoradinha nova, eu também. Eu estou falando da minha mulher, Mendonça. E eu estou falando da viúva do Pacheco. Mendonça, o corpo do Pacheco ainda nem esfriou e você já está dando em cima da mulher dele? O corpo do defunto é que tem que esfriar. O corpo da viuvinha deixa que eu mantenho quentinho. Mendonça, o Pacheco era nosso colega. Então, Nileuzinho, eu estou ajudando o defunto. Estou ajudando, isso sim. Porque ele deixou a mulher com a mão na frente e outra atrás. Ele não deixou nenhuma pensão para a mulher? Nileuzinho, pensão de funcionário público dá para alguma coisa? Eu não tinha pensado nisso. Mas devia pensar, devia pensar. Porque quando você morrer, quem é que vai cuidar de Dona Nenê? Quem? Se depender de mim, nada lhe faltará. Se você tocar na Nenê, eu lhe parto a cara. Nileuzinho, eu tentando lhe ajudar e você me vem com quatro pedras na mão. Guarde a sua ajuda para a viúva do Pacheco. Da minha viúva, cuido eu. Gostei do teu particular com você. Agora não dá, Agostinho. Tem que cuidar da segurança do mercado. Nosso assunto é esse mesmo. O assunto do nosso tema é esse. Você está informado. Já está informado você. Porque esse emprego era meu. Era, do velho não é mais. Não, isso era. Do velho vai voltar a ser. Está entendendo? Agostinho, está vendo esse crachá aqui? Está vendo o que está escrito aqui nele? Arthur Silva, supervisor de segurança. Tem algum Agostinho Carrara escrito aqui? Não. Sabe por quê? Porque talvez o Agostinho Carrara tenha feito o que não devia. E aí, bal, bal, perdeu o emprego. Perdeu. O que deveria estar escrito aí? Arthur Silva, ladrão de emprego. Você é minha segurança em lugar nenhum do mundo. Você é ladrão. Perdeu, meu irmão? Perdeu. Perdeu. Quer saber se o cacharinho não dá meu caixa. O que é isso? Dá meu caixa. Agostinho. Vamos, meu car... Agostinho. Agostinho. Carrega a lenda aqui embaixo. Tem uma galera aqui embaixo, hein? Eu não posso sair aqui do meu assessor, não. Oi, Nenê. Oi, Carlinhos. O que você está fazendo aqui? É que a... A Marilda, ela, me falou que ela não vai mais ao baile com você. Aí eu quis saber por quê, né? Aí ela... Ela... Ela me contou tudo sobre a tal garota. Ela não devia ter te contado isso. É, mas eu... Eu sei de tudo, Carlinhos. Tudo o quê? O que foi mais que ela falou? Tinha mais alguma coisa para falar? Não, eu só disse para ela que eu queria ir ao baile com outra pessoa. Ai, Carlinhos, então você tinha que ter falado isso para ela lá em casa durante o jantar, entendeu? Porque aí a Marilda não ia ter todo esse desgosto. Eu não podia dizer uma coisa dessa na frente do Linneu. O que o Linneu tem a ver com isso? Tudo. Eu sempre quis ir com você. Comigo? Claro, com você, Nenê. Mas a tal da garota? Pois é, agora que você já sabe dela, eu me sinto à vontade para dizer isso para você. Não estou entendendo nada. Eu sempre fui apaixonado por você, Nenê. Desde aquele baile há 40 anos. Eu pensei que eu já tinha esquecido tudo, mas agora eu vejo que eu estava completamente enganado. Mas do que você está falando? Estou falando disso, Nenê. Tua mãe ainda não chutou naquele Carlinho, rapaz. Olha lá você! Caraca! O que está acontecendo com essa família, meu Deus? E então, Linneu? Você brigou com a dona Nenê? Pior. Tratei ela bem. Bem demais. Fiz tudo errado. Linneu. Linneu, aconteceu uma desgraça. Se eu tivesse tomado umas contas da tua mulher, rapaz... Aconteceu alguma coisa com a Nenê? Linneu, Carlinho deu um beijo da dona Nenê. Esse cara é apaixonado por ela. Por isso que ele levou aquele bando de coisa na tua casa. O cara quer tomar teu lugar. Tem funcionário público e ganhada. O cara é gerente do supermercado, ganha um dinheirão. Isso tudo é bobeira. Ele vai ocupar teu lugar, Linneu. Você tem razão, Marcucinho. A Nenê casou com um homem errado. Eu vou falar com ela. Linneu, não vai, por favor, bater na dona Nenê. Eu vou bater ninguém. Você não vai bater ninguém. Você não vai bater nem no Carlinho? Agustinho, Carlinhos não é o problema. Carlinhos é a solução. Nossa. Você está linda. Ai, Linneu. Esse vestido é tão lindo. Ainda estou tendo que me acostumar com ele. Quarenta anos usando o outro. Você agora vai precisar de um parceiro novo para o baile. Por quê? O meu parceiro não combina com um vestido novo? Tem problema, não. Eu tiro esse e ponho o velho. Tinho, eu tenho uma coisa para te contar. Desgraça, pode falar, porque realmente mais uma, menos uma, para mim, tanto faz. É um aborrecimento que a gente tem na vida. Não, Tinho. Não é desgraça, não. É uma coisa que vai mudar a nossa vida. O que é? O amor vai embora agora? Vai dizer isso para mim? O amor amante? Pode ir também. Não quero nada de mulher nenhuma, não. Mulher só dá aborrecimento. Não, Tinho. Está doido? É que eu estou grávida. Vai me descarada. Ô, meu Deus. Espera aí. Quem é o pai dessa criança? Ué? Você arrumou uma mãe que está querendo botar o filho de outro homem na minha conta, Maria Isabel? Pode botar. Você está fazendo isso. Eu não sei se confiar em você mesmo. Você sabe que eu sou um escravo seu. Que eu amo você por toda a minha vida. Me incomoda se eu corra o seu não para botar... Ô, está maluco ou doido? Eu? O tratamento, Tinho. O filho é teu. Não vai dizer isso, que eu tenho filho meu. Você vai ser pai, Agostinho Carrara. Eu, desse mundo, um filho meu de sangue e tudo? É, Neguinho. Ah, mãe Isabel não fala isso. Você vai ser pai, Tinho. Você está maluco, Lini? Você acha que eu vou comemorar 40 anos do nosso encontro com um estranho? Não, nenê. Não. Carlinhos não é tão estranho assim. Não é? Não é? Não. Se eu não tivesse roubado o convite dele, o namoro de vocês podia ter dado certo. E você estaria casada com ele e não comigo. Eu me sinto como se tivesse trapaceado o destino. Lineuzinho, eu nunca ia casar com o Carlinhos. Você sabe por quê? Porque eu também trapaceei aquela noite. Lineuzinho, eu também enganei o Carlinhos. Eu marquei com ele naquele baile e dei um jeito pra você saber disso. Ai, Lineuzinho, eu tinha certeza que você ia ficar com ciúme, que você ia tentar alguma coisa. Você era muito tímido, Lineu. Eu não aguentava mais esperar você me pedir pra namorar. Você usou o Carlinhos? É, Lineuzinho. Não foi muito honesto da minha parte. Então você deve isso a ele também. Lineu, eu não vou ao baile com o Carlinhos. Lineuzinho, é você que eu amo e que eu sempre amei. Ou você arranja um outro motivo pra não ir ao baile comigo, ou é com você que eu vou. Eu tenho um motivo pra não ir com você. Tuco! Eu quero falar com você. Se o assunto é o que eu tô pensando, acho melhor deixar pra outra hora, né? Não, a hora é essa, Tuco. A hora é essa. Diga pra sua mãe o que você viu na repartição. O que é isso? Fico louco de ver? Gente, que história é essa? Nenê. Nenê, eu tenho que dizer pra você uma coisa. Eu tenho uma mãe, tia. Já há algum tempo, uma menina lá da repartição. E o Tuco viu tudo, ele vai poder explicar melhor pra você. Eu não sei nada disso, não. Tuco! Anda! Fala pra sua mãe, diga o que aconteceu, o que você viu lá na repartição. Não me mete nisso, não, que quem fez a besteira foi você. Linê. Linê, você tava tão carinhoso comigo. Você até me deu esse vestido. Homem, quando enche a mulher de beijinho é porque aprontou alguma. Nenê. Me solta! Desculpa, Nenê. Desculpa. Satisfeito? Eu já sabia, Nenê. Você sabia, Marilda? Marilda, por que você não me falou? Não, eu falei pra você, eu só não contei que a amante era do Linê. Marilda, você falou que era amante do Carlinho. Eu, por causa disso, até fui lá no supermercado. Acabei levando um beijo dele. Hein? O Carlinho se beijou? Beijou. Olha aí. Falou no diabo, ele balançou o rabo. Cheguei numa má hora. Péssima. O que você quer? É, eu quero pedir desculpas e convidar pra ir ao baile. Ah, quem? Eu ou a Nenê? Não, eu devo desculpas também à Nenê, mas o convite pra ir ao baile é pra você, Marilda. Tá bom. Eu aceito o seu pedido de desculpas, mas você vai ao baile com a Nenê, combinado? Marilda! Escuta aqui uma coisa. O Carlinho está te esperando há 40 anos. Você quer ir ao baile com um homem que te trocou por uma menina. Você deixa de ser boba! Ah, você tem direito de dar um troco no Leneu. Se ele pode ter um caso, você também pode. Posso falar uma coisa? Não! Senta aí. Senta aí que eu vou retocar a tua maquiagem. Olha aí, tá toda borrada. Pai! Pai! Eu tenho uma coisa pra te contar. Um brinde ao Júnior, hein? Vai ir lá na alegria! Na alegria! Ô, Leneu! Vamos comemorar! Não tem motivo algum pra comemorar, Agostinho. Tem, Leneu. Tem sim, Leneu. Você vai ser avô. Avô? O Tuco aprontou alguma? Não, não. Não, Tuco não, Leneu. A Bebel tá grávida. A Bebel? Grávida. Neto. E talvez eu nem chegue a conhecer o bebê. Que isso, Leneu? Que isso, rapaz? Mas que papo brabo é esse? Eu vou morrer, Agostinho. Eu fiz um exame. Apareceu uma coisa. Eles não sabem se é um tumor. Ah, meu Deus. Ai, agora isso. Dona Leneu já sabe? Não. Não contei pra ninguém. Na verdade, eu nem tive coragem. De abrir o envelope com o resultado exame. Olha, Leneu. A vida inteira você me ensinou que eu tinha que enfrentar os meus problemas de frente. Que eu tinha que ser um homem. Ter uma atitude de homem. Você me ensinou isso. Se eu tivesse que recuadro toda vez que você me afrontou, eu não estaria aqui agora, você entende? Como dizer assim, pronto pra criar esse filho que a Maria Isabel tá carregando, que é meu. Você me trouxe até aqui. Você me guiou até aqui. Você não pode agora me abandonar. Porque eu preciso de um exemplo pra quando eu for educar o filho que eu vou ter. E esse exemplo, pra mim, é você. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso um dia. Mas eu tenho que dizer... Você vai ser um ótimo pai. Agostinho, cara. Não vamos mais falar nada aqui. Porque se você falar mais uma coisa dessa, eu vou chorar aqui. E aí eu acho que isso aqui vai virar uma palhaçada. Então, vamos enfrentar. Vamos enfrentar essa situação, Leneu. Vamos enfrentar. O que foi? Vem. O que foi? Agurei, peraí, gente. Leneu, você vai. Leneu. O que o Leneu tá fazendo aí pra ser um mendigo? É mendigo, Agostinho. O que o Leneu tá fazendo aí? Achei! O que é isso? Achei! O que é isso aí? O que é isso aí? Eu achei, tá aqui. Toma, lê, lê. O que eu falo? Eu leio? Lê, lê, lê. Tá, vou ler, peraí. Eu leio, mas se aqui tiver que você tem mesmo o tumor. Aí você me diz, lê. Não, tá, tá. Vai. Mas eu não quero te falar isso. Eu vou ler você, eu também não quero te falar isso. Só peraí, 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 peraí. Calma. Se você morrer, a Bebel é a tua herdeira, não? Claro, Agostinho. E aí, então, a casa fica pra quem? Ela é minha filha. Ó, Agostinho, dá pra esperar eu morrer pra partilhar os meus bens? Porque agora eu tenho um filho, né? Eu tenho que também pensar nisso. Posso ler? Tem. Pode, quer dizer. O que é que tá escrito aqui? Eu não tenho nada, Agostinho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ô, Nenê, que bom. Que bom, que bom. Pô, de coração. Que bom. Eu preciso contar pra Nenê. Ah, é. Ah, e a casa. Ela deve ter ido ao baile. Nenê, como é que põe tua mulher na mão desse Carlinho? A cara já foi lá. Onde é que você vai? Eu vou atrás da Nenê. É melhor que que aconteça o pior, viu, Nenê? Pior? O que é que pode ser pior? Ah, tem um hotelzinho no meio do caminho. Vai ver ele chegar nem no bairro. Não inventa, Agostinho. Tá, tá. Então vai logo. Eu que invento. Eu sei que invento e eu não falei nada. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O que é que o papai foi? O papai foi atrás da tua mãe. Vai, dona Nenê. Como é que a senhora não tá no baile? Ela ia, mas ela desistiu quando eu falei pra ela do nosso bebê. Eu prefiro ter um neto do que um amante. Não, peraí, dona Nenê. Eu posso já que ver a senhora com um vestido novo saindo no carro do Carlinhos. Não tá na marilda. A mamãe deu o vestido pra ela. Ih, gente, mas, Dona Nenê, o Lineu foi atrás da senhora. Agostinho e o Lineu morreram pra mim. Não morreu, Dona Nenê, não morreu. Sabe aquela mancha? Não era tumor nenhum. A história é essa. Alineu! 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 Ai, Lineu! Ai, sai daí, Lineu! Leni, você não foi no baile? Ai, Lineu, vambora! Vem, Lineu. Ai, meu Deus. Ai. O que vocês estão fazendo aqui? Ai, Lineuzinho, a gente veio atrás de você. Ai, Lineu, eu fiquei com tanto medo quando eu vi o trem, Lineuzinho. Eu achei que você ia morrer. Ai, Lineu, eu fiquei com tanto medo quando eu vi o que 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 Ele é ele. Oh, 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 oh. Qual foi mesmo? Sem paletó não entra. Esse aqui, meu paletó, ele tá lá em casa. Se o seu paletó quiser vir ao clube, ele entra. Mas você, sem o seu paletó, não entra. Psh, psh. Tuco, o que você tá fazendo aqui, Tuco? Tô tentando entrar, mas eu tô sem paletó. Você não podia me emprestar o seu, não? Esse negócio de emprestar paletó já me atrapalhou a vida. Não, é rapidinho, depois eu vou devolver. Segura aqui. Cadê o paletó? Eu tenho paletó. Você tá em casa, não é? Tia, vamos dançar, vamos dançar. Adoro comer bomba. Como é que eu vou dançar? Agora eu sou um homicéreo, pai de família. Eu tenho certeza que tá dançando aí, não? Ah, é? Então eu e seu filho vamos dançar com o outro. Por outro lado, um pai de família não pode deixar faltar nada aos seus. Ei, bebê, vamos. Ei. Tuco, não sabia que você vinha. Tá tão bonitão. Esse paletó de quem é? Acho que era da pessoa que você tava procurando. Quer dançar? Você não se importa de dançar com o cara que tá usando paletó de ouro, se importa? Eu não vou dançar com o paletó, eu vou dançar com o cara que tá dentro dele. 40 anos, hein, nenê? Ai, parece que foi ontem. Você promete que todo ano nós vamos vir juntos a esse bairro? Todos os anos. Pelo resto das nossas vidas. Ai, pelo resto das nossas vidas. O pessoal aqui da repartição não quer falar uma coisa dessas do senhor. É que a nenê tem prioridade, né? Não é mendigo, Agostinho. É mendigo. Se depender de mim, nada de falta era só. Pô, já dá uma afastadinha, por favor, que tá atrapalhando a circulação das mercadorias? Eu só dirá, rapida. O Carlinhos não vai dar, porque que vai o vale com o Carlinhos sou eu. Mas eu não estou aqui pra isso, porque eu não estou aqui pra me vender. Tudo bem, tô legal, tô ótima. Eu tô péssima. A senhora, por favor, não me mande mais esses bilhetinhos. Nossos momentos são felizes. Não vamos brigar na toa, você entende o meu olhar. Vamos dele em sua mão. E como é bom eu saber que você me quer bem. Eu sou dele de mais ninguém. Como é bom saber. Como é bom eu te amar. E saber que eu estou errado. Quero ter você sempre ao meu lado. Como é bom saber Como é bom saber Como é bom saber Como é bom saber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto